Produzir caprinos da raça doper geneticamente melhorados e premiados em competições é a especialidade de uma propriedade localizada no município de Barão de Grajaú, no Maranhão. A fazenda, que possui 300 animais, investe em uma alimentação balanceada para garantir a qualidade do rebanho. Veja na reportagem. A fazenda morada nova fica no município maranhense de Barão de Grajaú, centro-sul do estado. Bem ao lado do município biauiense de Floriano. É nessa área de 114 hectares que foi montada uma criação de caprinos da raça dorper. O plantel tem hoje 300 animais, entre filhotes, matrizes e reprodutores. A gente iniciou ainda jovem, criando como todo mundo do interior, criando aí na beira do rio, soltando e de noite prendendo, e o bicho comendo, a raposa, a porca, esses animais, o cachorro matando. E a gente chegou, meu filho que mora fora, em 2015, veio para a expulsão em Florianos, em 2014, e aí ficou admirado dos reprodutores. Aí, olha, vamos comprar um, vamos colocar no rebanho. Aí, desse reprodutor, começou a sair algo melhor. Então, vamos encerrar esse rebanho velho e vamos investir exatamente na genética desses animais. Porque ele é médico, como médico, entende um pouco de genética. Então, a gente tem esse prazer de ter sido ele, na verdade, o precursor, para a gente chegar hoje a esse ponto. Iniciar uma da morada do sol hoje, graças a Deus, é respeitada no Brasil inteiro. Tem um nome, zela por esse nome. A gente só vende o que é bom, o que não é bom descarta para abate. Mas o que é bom, a gente vende as matrizes e reprodutores. Isso a gente tem mantido e iremos manter enquanto o morado do sol existir, com esse critério, com essa colocação. A fazenda trabalha com produção de animais geneticamente melhorados para a formação de outros plantéis. Por isso, a alimentação deve ter qualidade para garantir a robustez do rebanho no menor tempo possível. O pasto é composto por 55 hectares de capim-mombassa, açu e tanzânia. Os animais também recebem alimentação balanceada e um dos efeitos é a precocidade do rebanho. O que a gente tem que ter, na verdade, é o manejo. É procurar fazer adequar todas as etapas do animal, com vermifugação, com a vacinação, contra o que a gente achar que pode prejudicar o rebanho. E aí você terá, com certeza, uma renda que você pode, tranquilamente, satisfazer o trabalho da sua equipe, da sua fazenda. A localização da fazenda resultou no surgimento de vários compradores da região norte do país e também de outros estados, inclusive Santa Catarina. Segundo o seu Tomé, aos poucos os criadores estão descobrindo as vantagens de criar a raça dórica. Uma das características da fazenda é estar abrindo mercado para esse tipo de atividade. Por estar localizada já na região próximo do norte, a fazenda hoje acaba atraindo a atenção de muitos produtores que querem iniciar uma criação de caprino. Quando você vem para uma região dessa que tem pasto suficiente, tem sol bom e que é um mercado consumidor, se você procurar um caprino em alguma cidade do Pará, você não vai encontrar. É tanto que hoje a gente vende até o Acre. Tem investidor pesado já do Acre, do Amazonas, do Pará. O Maranhão nem se fala, o Maranhão está entrando muito. É tanto que hoje um bom percentual de venda nossa de reprodutores em matriz é para o Maranhão. Embora a gente tenha de Londrina, no Paraná, de São Paulo, no Nordeste inteiro, mas o Maranhão hoje é um grande portal de entrada da caprino cultura. E eu acho e entendo que vai ser ainda algo por alguns anos. Assim como entrou há uns anos atrás o Nelore no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, hoje a raça boé, o caprino de modo em geral e o ovino, eu acho que vai entrar bem nessa região, porque o mercado precisa. E não existe hoje. Hoje você, inclusive, para você encontrar cortes nobres, é praticamente feito hoje no Sul, praticamente, pouco no Nordeste. E é essencial ter um plantel bom para que você possa realmente fazer os cortes nobres, que são a procura maior, principalmente em um país que está melhorando a sua renda per capita. E a tendência é, a cada dia, as pessoas quererem consumir algo melhor, a cada dia, com uma carne de qualidade. Há alguns anos, a fazenda perdeu dois reprodutores por causa de problemas renais. Um dos animais, inclusive, tinha acabado de ser premiado. Aliás, prêmios é o que o plantel tem conquistado muito. Por isso, a fazenda também investe no rebanho futuro. São animais que não estão nos apriscos, mas guardados em forma de sêmen. Aqui a gente pode ter campeão nacional, pode ter vários, porque nós temos aqui praticamente duas mil doses de sêmen. Então, escolher daí quem vale mais é diferente. Se você calcular hoje a R$100,00 ou a R$150,00, ou um valor estimado, você chega rapidamente a um valor. Mas o mais importante é o que está aí, é o que eu vou utilizar daqui a 5 anos, a 10 anos, a 20 anos, que de acordo com a época, de acordo com os animais, com o que a gente está fazendo de genética, a gente utiliza um animal desse para melhoria de um outro. O animal que pode ter uma frente, um peito mais aberto, mais fechado, a gente vai conseguir conciliar isso para chegar num padrão que é o que a gente faz hoje em dia. Quem faz genética hoje está procurando a perfeição, mesmo entendendo e sabendo que jamais nós iremos chegar a isso em genética. Mas o trabalho é para isso. Então, aqui dentro, o valor seria algo que não dá para a gente mensurar com relação a esse valor. É melhor até do que você ter os reprodutores nos apriscos. Por quê? Aqui você não tem despesa praticamente de nada, só de ter o nitrogênio no tempo certo, fazer a manutenção desse botijão com essa quantidade. Agora nós temos aqui semen de 20 animais. Se você colocar esses 20 animais de ponta, campeões nacionais, semen importados, em um lugar para você criar, quanto é que você vai ter de despesa mensal com funcionário, com ração, com cuidado, com vermifugação, com todo tipo de medicamento, manter esses animais? Então, aqui ele se mantém praticamente com um custo quase que um custo zero.